Em busca de evitar a redução de desempenho no trabalho, empresas normatizam o fim do uso de celulares e smartphones durante o expediente. O bom atendimento, segundo lojistas, também fica prejudicado com essa prática. Esse tipo de conectividade hoje vai ser muito comum e a tendência é piorar. Eu acho que tem que existir um bom senso. Existem várias empresas que têm uma regra própria que regulamenta esse tipo de atitude ou de atividade do seu colaborador. Eu acho que essa é a regra que tem que ser tomada. A premissa de que, dependendo da atividade com que o trabalhador exerça, nós precisamos tomar cuidado. Porque se é no comércio, eu acredito que o foco é o cliente. Então, eu acho que é um desrespeito total ao cliente, um trabalhador na loja de comércio ficar lá navegando com o seu aparelho de celular em conectividade, sendo que o cliente é o foco dele. Um médico também, eu acho que não ficaria bem. Um motorista, pior ainda. Então, eu acho que um bom senso tem que imperar. E o bom profissional sabe, com certeza, o momento exato dele poder fazer isso. Então, se ele está em um ambiente de trabalho, tem empresas que proíbem, com certeza, com razão. E eu acho que o trabalhador deve ter um bom senso e o bom senso deve imperar. Porque realmente é muito preocupante, desvia a atenção e foge completamente do ambiente de trabalho. Esse gerente de loja fala sobre sua experiência e explica como procede na empresa. Hoje, nós temos aí um grupo de 75 profissionais, onde se você der uma olhada, está todo mundo com o celular no bolso. Então, isso, de certa forma, atendendo o cliente, atrapalha um pouco. Receber ligação, a gente percebe que não recebem. Mas, hoje em dia, com esse negócio de redes sociais, internet e tudo, a gente percebe que, às vezes, dispersa um pouquinho. E, às vezes, você ainda pega um profissional escondidinho, trocando mensagens ou navegando na internet. E as empresas têm intensificado a fiscalização nesses casos. Minha sugestão é o lojista, o patrão, no caso, o empregador, ele deixe essa regra bem clara ao contratar e comunicar aos seus colaboradores que a regra da casa é dessa maneira. Olha, é proibido o uso de celular em horários de trabalho. Se você quiser olhar o seu celular, a sua conectividade, você vai fazer isso nos seus horários de folga. É deixar isso claro, focar que o atendimento ao cliente é primordial e que, em outro momento, ele possa fazer isso. Deixar claro e, realmente, evitar o uso. O profissional, como eu disse, eu acho que ele vai respeitar esse tipo de coisa. Porque é muito difícil, uma situação chega a ser constrangedora com o consumidor. A restrição, segundo esse advogado trabalhista, é amparada pela lei. E o descumprimento dessa norma, inclusive, pode acarretar demissão por justa causa. O empregador, ele tem a direção do contrato de trabalho. Durante o período em que o empregado está trabalhando, ele tem que estar disponível para o empregador. Seja seis ou oito horas, durante esse período, existe a compra da força de trabalho dele. Então, ele tem que estar trabalhando. Ele não pode, durante esse período, ficar falando no Facebook, falar no celular ou qualquer outro tipo de mídia social ou mesmo em qualquer outro telefone fixo. Agora, o importante é que, quando dá a contratação, o empregador já estabeleça as regras. Já deixe claro que ele não permite que se utilize do celular, do próprio computador para entrar em Facebook, etc. Então, as regras têm que ser claras. Agora, um contrato que já existe e o empregador foi deixando, foi tolerando, acaba se tornando um costume. Mas, mesmo assim, ele pode exigir que pare, que cesse essa postura do empregado. Para isso, é importante que ele faça uma notificação por escrito, estabelecendo que, em determinado prazo, a partir de tantos dias, não mais será permitido que ele se valha do celular para ficar falando durante o contrato de trabalho. A não ser que seja numa situação de eventualidade, com um familiar doente, uma criança, alguma coisa desse tipo. E, numa exceção, sim. Agora, em condições normais de trabalho, ele está ali para trabalhar. Ele está ali à disposição do empregador. Quando ele entra, a gente já explica. Olha, o uso de celular é proibido dentro do horário de expediente. somente no seu horário de folga, horário de almoço ou café. No momento em que ele sabe que ele não pode utilizar do celular durante assuntos particulares, durante a jornada de trabalho, e ele faça uso, ele está infringindo as normas da empresa. E, com isso, ele vai caracterizar desídia e insubordinação. São o que pode ser demitido por justa causa.